Ou seja, construir família apesar de ser um propósito natural para todos os seres humanos Porque nós não fomos criados para vivermos sozinhos Lá em Gênesis 2,18 a Bíblia diz que Deus olhou o homem e falou assim Não é bom que o homem viva só Não é bom que ele esteja só Não é bom que ele esteja sozinho Eu vou lhe fazer uma adjuntora Você sabe o que é isso? Deus pensou o seguinte Não é bom que o homem viva sozinho Ele viu que o homem não seria um ser feliz sozinho Então o que ele faz? Ele cria o homem para ser um ser social Para que viva em comunidade Então ele pensa que o homem deve construir família Então isso é praticamente uma coisa natural É um propósito natural da criação de Deus para o ser humano Só que apesar disso ser quase que uma consequência natural Quando duas pessoas se juntam e formam uma família Isso deve ser feito com planejamento E tem que haver bênção dos pais E tem que haver aceitação mútua Ou seja, planejamento Eu devo me planejar quando eu desejar ter uma família Não simplesmente sair por aí Começo a namorar Acontece um acidente de percurso Como dizem por aí Fazer o que? Agora tenho que me casar E desde quando? Que só isso é construir família E aí, simplesmente Eu não estou fazendo dentro do primeiro planejamento Segundo Eu não estou fazendo dentro de um consentimento e aprovação em bênção dos pais Porque isso é consequência de acidente de percurso Como dizem por aí, né? Uma gravidez indesejada Uma desobediência Um capricho Então, as pessoas Ah, resolvem morar juntos No meu tempo, quando eu era criança Eu via muito falar assim Fulano fugiu E eu nunca vi Um relacionamento desse Se é 100% abençoado Aliás, eu posso falar Os que eu conheço Não sei os que você conhece Mas os que eu conheço A sua grande maioria não deu certo E o percentual é grande Eu não posso falar aqui muito de questões pessoais Mas eu poderia dar alguns exemplos Bem próximos a mim Que de seis Que eu vi Os seis não deram certo Estou falando de bem próximos a mim Pessoas ligadas à minha pessoa À minha família E tiveram um segundo casamento Porque o primeiro não deu certo Porque foi fruto de Uma fuga Fugir de casa Gravidez indesejada Casamento para fugir Do controle dos pais Para ter uma suposta liberdade Que na realidade Casamento não dá liberdade a ninguém Aliás, casamento nos liga ainda mais a outro Nos dá ainda mais responsabilidade Nos faz ainda mais dar satisfação A gente acha o seguinte Eu vou casar Eu não tenho que dar satisfação para mais ninguém Não, só mudou para quem você vai dar satisfação Agora você vai dar satisfação para a mulher Ou para o marido Você entende isso? Amém? É Só mudou a pessoa Mas você vai continuar dando satisfação Agora eu vou viver a minha vida Não, não Agora você vai viver a vida do outro Porque a palavra do Senhor diz Deixará 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 o homem Seu pai é sua mãe Lá em Gênesis 2, 18, 19 Ali você vai ver E unirá sua mulher e ambos Serão uma sua carne Os dois vão viver agora Um para o outro E quando vem um filho Você passa a viver para o filho Então Não engane-se Casamento não é essa fuga Essa ideologia errada Que as pessoas têm A constituição da família É muito mais do que isso Amém, pessoal? Então, primeira coisa É importante que você entenda É natural que as pessoas se unam Você não Não adianta você fugir disso Faz parte da realidade Você precisa construir sua família Mas Requer planejamento E requer consentimento Benção dos pais E aceitação mútua Ninguém é obrigado Casar com quem não quer Nós, pais, precisamos aprender A não impor nossa vontade Nós temos que aconselhar Orientar Mas nós não temos o direito De ditar De escolher a pessoa Porque a pessoa Precisa ser escolhida Porque, afinal de contas Quem vai dormir Acordar Se levantar Com aquela pessoa Será o filho ou a filha Tem que, em primeira instância É óbvio Haver amor Mas a outra pessoa Precisa corresponder Um casamento não subsiste Sem amor Recíproco Se alguém amar sozinho Com certeza Estará amando Claro Como diz a palavra lá Em Coríntios 13 Sem buscar seus próprios interesses Ama Espontaneamente Ama Porque ama Só que chega uma hora Que este amor Ele não é o suficiente Porque a outra pessoa Precisa corresponder Quando eu leio Gênesis 24 Fica com a sua Bíblia aberta Que é importante Nós vamos estar lendo Alguns textos Capítulo 24 De Gênesis Versículo 55 A 57 Eu vejo que Quando Rebeca Ela é procurada Por Por aquele Servo de Abraão Ele é Zer E ele propõe A ela Que ele seja A esposa De Isaac Você percebe Que houve a benção Da família Olha só Presta atenção Para você ver O que eu estou dizendo Aqui em Gênesis 24 Versículo 55 A 57 Então disseram Seu irmão e sua mãe Fique a donzela Conosco uns dias Ou pelo menos Dez dias Depois irá Ele porém Lhes disse Não Não me detenhais Pois o senhor Tem prosperado Meu caminho Deixa-me partir Para que eu volte A meu senhor E disseram Chamamos a donzela E perguntemos Olha só Amados A família Impondo limites Critérios Parâmetros Para aquela união Mas também Respeitando a escolha Da noiva Da moça Porque era ela A principal Envolvida Era ela Que tinha que aceitar Ou não Mas eles Deveriam abençoar Então em primeira instância Eles impuseram Uma questão Mas aí Ele e a Zé Falam Não Mas eu tenho que ir logo Meu senhor está com pressa Ele já está de idade Quer casar o filho em vida Aquela coisa toda Que você conhece E aí Eles disseram Então vamos falar Com a donzela Agora veja o versículo 58 Chamaram Rebeca E disseram Irás tu com este homem Ela respondeu Irei Versículo 59 Por favor E abençoaram a Rebeca E disseram Ó nossa irmã Sê tu mãe de milhares De milhares E que a tua descendência Possua a porta De seus aborrecedores E Rebeca se levantou Com as suas moças Subiram sobre os camelos Seguiram o homem Tormou aquele Servo a Rebeca E partiu Amém pessoal A família A gente abençoou Aquela união Então planejamento Consentimento dos pais E aceitação mútua Claro que agora Isaac precisava aceitar a Rebeca Não é verdade? Lá na frente a gente vai ver Que ele aceita Mas você vê a bênção da família Quantos relacionamentos São feitos São constituídos Em contrariedade Aos pais E algumas pessoas E algumas pessoas acham Que isso É certo Pode lá na frente Se entenderem Podem lá na frente Entrar no entendimento Mas marcas E feridas Conflitos Serão gerados Desnecessariamente Quando teu pai E tua mãe Não abençoam Teu relacionamento Isto é perigoso Se você não tem A bênção dos pais Você pode estar Atraindo maldição Para o teu relacionamento Se você pai E mãe também Não aprende a abençoar Seus filhos No relacionamento deles Você pode estar Consentindo maldição No relacionamento deles Então existe aí um parâmetro Você tem que ter Um discernimento Existe a hora de abençoar Você precisa saber Qual relacionamento abençoar E qual não abençoar E você Você filho Precisa aprender A entender Que se pai e mãe Não estão abençoando Algo pode estar errado aí Claro que pai e mãe Não pode se permitir A caprichos Porque as vezes O ciúme O sentimento de posse A mamãe ou o papai Cria o filhinho Para eles E não querem que casem Não querem que creiam Criem responsabilidades Que constituem suas famílias E as vezes Aquela implicância Com toda namorada Ou com todo namorado Ou com toda pretensão Dos filhos É óbvio que chega Um ponto Que isso também Contraria a vontade de Deus Porque você Precisa entender Que chega o momento Que seus filhos Precisarão Constituir suas famílias E você terá Que estar pronto Para abençoá-los Para abençoá-las Amém queridos? Mas Você filho Precisa saber Esperar o tempo certo É claro que papai e mamãe Não tem que abençoar Relacionamento de filho De filho aos 12 anos de idade Porque isso foge A natureza Foge aos parâmetros Sociais E normais Da sociedade Isso não é natural Uma menina Que as vezes Nem se formou moça Já quer namorar Ou acaba Se formar moça Já quer namorar E quebra princípios Passa por cima Um garoto Que porque agora Tem alguns Alguns pelos pubianos Perdão Aqui a expressão franca Já se acha O poderoso E quer sair por aí Né Pegando todas Ei que é isso aí Não Não é assim não Existem Existem princípios E parâmetros Que precisam ser Respeitados E se você não tiver a bênção Depois não reclame Eu vi muitos relacionamentos Que Ah Parece a história De Romeu e Julieta É muito romântico Tudo muito lindo Do contexto Em que as pessoas No enredo da história Mas você sabe Como Romeu e Julieta Terminou né De que adianta Nós não precisamos Desse tipo de relacionamento Essa ilusão cinematográfica Esse romance Romance poético Não procede Não Não Por mais amor que haja Por mais carinho que haja Por mais sonhos lindos Que hajam Nos coraçõezinhos De duas pessoas É importante saber Que o relacionamento Acarretará Compromisso Responsabilidades Desafios Não é só alegria Como eu disse aqui Outro dia Não é só festa Então você precisa Estar devidamente preparado E apto pra isso Entende isso querido Amém Agora Quando Isaac e Rebeca Se encontram No versículo 67 De Gênesis 24 A escolha Foi de Eliezer Ele orou Pra Deus confirmar Ele escolheu Segundo os parâmetros Que Abraão deu Mas agora Isaac tinha que concordar Entende isso Meu irmão Amém Isso quer dizer Que não adianta Eu olhar pra mocinha Bonita e falar Nossa Isso aí combina Com o meu filho Vou dar uma forcinha Mas se ele não quiser E aí Ah essa aí Olha Esse aí Combina com a minha filha Sonho E vou tramar o casamento Forçar a barra Se ela não quiser E se ele não quiser Mas quando chega O versículo 67 Versículo 67 Você vai ver Que a partir Dos 63 Isaac sai Pra orar No campo O que que Isaac Foi fazer Pessoal Olha que coisa linda Isaac sai Pra orar No campo Hoje os nossos Jovens Perdão Não se sentam Desrespeitados Só estou refletindo Nossa realidade Né Hoje eles tentam Conquistar namoro O que? É no Twitter No Facebook Né E as vezes Nos sites De relacionamento E as vezes São aí Nas noites Da vida E querem encontrar A pessoa certa O homem ideal A mulher ideal E as vezes Se decepcionam Por que? Porque falta isso aqui E oração Isaac saiu Pra orar E quando ele levanta Os seus olhos Ele vê os camelos Que vinha Rebeca também Levantou seus olhos Viu Isaac Ela desce do camelo Ela pergunta Quem é aquele homem Que veio pelo campo A nosso encontro E disseram pra ela Ó esse aí É o meu senhor Ela toma o véu E cobre-se Ó que diferença Enquanto hoje A menina Ela mais se exibe Mais se demonstra Pra conquistar o homem Da sua vida Rebeca se cobriu A preservação Te faz a mulher especial Entende? A oração Te faz o homem especial Tem uma frase Muito linda Que esses dias eu vi Que o melhor A melhor forma De encontrar O homem Ou a mulher Da sua vida É aquele que está Escondido no coração De Deus Porque você vai ter Que encontrar Conseguir entrar Lá dentro Do propósito de Deus Dentro da vontade De Deus Pra conseguir encontrar Aquela pessoa Veja que Isaac Ao invés dela vir Se exibindo Vindo sensualizando Seus atos Sua fala Quem sabe Com um olhar Com um sorriso Exibindo as pernas A barriguinha Ou um decote sensual Não Aí que ela se cobre Mais ainda E aí E aí